Olá, gente! Mais um BacCast. BacCast. Hoje eu não errei, porque você falou antes, né? É verdade. É que nós temos um programa de rádio que chama BacPapo na Rádio Mundial, na Vibe Mundial. Tem pessoas fantásticas. Lá você assiste, lá a gente escuta. Dá pra assistir, né? Dá pra assistir que passa também. Pelo YouTube, né? YouTube, pro canal do YouTube. E aqui é o BacCast que nós temos um orgulho muito grande, né? Nós somos privilegiados, gente. Um dia eu tava pensando, falei assim, pô, nós somos privilegiados. Sabe por que nós somos privilegiados? Que as pessoas têm amigos, as pessoas podem falar. E quantas vezes você pode se dar o orgulho de trazer pessoas que você gosta, pessoas que têm muita coisa pra falar, pessoas que são bonitas por dentro e por fora, né? Como é o caso da nossa convidada muito especial de hoje, né? É verdade. Você sabe o que é uma numeróloga? Sabe o que é? Muita gente acha o que é? Que é uma matemática numeróloga, faz numerinho, esse negócio tanto. Não, tá? Então nós vamos desvendar hoje e ver muitas coisas que você tem dúvida, que você tem curiosidade, que eu também tenho. Você também tem? Nossa, eu tenho muito, assim, eu tô muito feliz porque eu nunca me consultei com uma numeróloga. Eu também nunca tinha. Então pra mim é um marco na minha vida. Ela falou coisas pra mim, gente, que ela vai falar hoje assim, que eu falo, pô, essa mulher me conhece desde que eu nasci, não é possível, tá? Ela falou com a minha mãe, alguma coisa assim, tá? Mas é impressionante. Quem é que vem hoje aqui? E é convidada, Carol Graber. Maravilhosa, fantástica. Gente, muito prazer, uma alegria enorme, enorme estar aqui. Ela falou que eu sofá. E é o que você falou, muita gente não sabe o que é numerologia. Não sabe o que é numerologia. Tem gente que fica curioso, tem gente que tem medo, tem gente que acha que é bruxaria. Cada um acha uma coisa. Sabe o que falaram tudo isso? Que eu falei que quando ela fez pra mim, eu falei pra pessoa, gente, eu tô com uma numeróloga agora, chique, não sei o que tal, eu vou lá pra ela e falo, você é doido, você é louco, ela não tem parte com alguém. É pra jogar na loteria. É, ela vai te dar os números da loto. Falei, gente, eu não sei pra que serve. Então, vamos entender. A melhor pessoa agora é ela pra falar. É falta de conhecimento, na verdade. As pessoas acabam não sabendo, não conhecendo, e escutam, às vezes, coisas. Mas a numerologia é uma ferramenta de autoconhecimento. Que faz você entrar em contato com quem você é, com a sua essência, com o que você gosta, com o que você veio fazer nessa vida. Te dá muito do seu propósito. E fala se você tá alinhado ou não com aquela vida que você se propôs a fazer. Porque, olha só, o mapa numerológico, ele é como se fosse um projeto de vida que você fez pra você mesma antes de você nascer. É uma empresa que você vai criar, que é a empresa sua, de você. É um projeto que você faz, é um plano que você desenha. Antes de você nascer. Igual a gente escolhe a mãe e o pai antes de nascer. Pois é. Com uma personalidade, com uma jornada, com seus aprendizados e seus desafios. Então, quando a gente faz o mapa, é como se a gente estivesse revisitando isso, relembrando esse plano que você mesmo fez. Eu queria nascer naquela data, o doutor precisava nascer naquela data. Então, e aí, como é que funciona? Os nomes, eles vêm por intuição pros pais. Não tem a casa, não tem coincidência. Eu já fiz mapa... Já era bactéria. Não, não, não. Não, não, não. É o bactéria. O nome da data de nascimento, da certidão. O meu pai... Roberto Martins Figueiredo. Isso. Porque muita gente muda de nome depois, né? Ou quando casa, ou às vezes até na infância, já ouvi histórias de pessoas que alteraram o nome na certidão. Não importa. Ele escolheu o pai, ele escolheu o nome, pai? Então, por intuição, os pais recebem esse nome. E é o nome exatamente que a pessoa tem que ter. Porque quando escolhe o nome, aquele ser já está lá. Ou seja, existe um estudo também de nome de bebê, por exemplo. Só que não é que você vai mudar a característica daquela alma. No caso, que o meu pai, meu saudoso, meu querido pai-herói, ele chama Rafael. E eu ia ser chamada de Rafaela. Chegou no dia, eu nasci na maternidade Matarazzo, tinha lá o cartório na esquina, ele voltou com outro nome. Essas são histórias? Ele voltou com o nome de Andréia, que é o nome do meu avô, que também é Andréa, que é Andréa, é Felicônio. Não é Andréia, Andréa. Andréa Felicônio, meu avô, Andréa Felicônio. E minha mãe falou, mas era Rafaela? Não, eu tive alguma coisa que eu tinha que colocar. Estou arrepiada. Essas são as histórias. Tinha que ser Andréia, não tem dúvida nenhuma. Até nem falou com a sua mãe, né? Imagina só a confusão que pode causar isso. Nossa, não é briga. Não, Andréia. O pessoal está tudo acertado, combinado, combinado. Rafaela, Andréa, como assim? Uma homenagem ao meu avô, que é o segundo pai. Não deu briga? Olha só. Não, meu avô foi o segundo pai da minha vida. Não, eu tive uma briga de sua mãe inteira. Não, meu avô. Porque ela passou com o nome, que tinha combinado. É, que meu avô era tudo pra ela também, né? Então... Ela confiou, entendeu. É, ela falou, não, não é isso, Andréia. E até a data de nascimento, né? Muita gente planeja a cesárea, mas daí nasce antes, nasce na madrugada seguinte. Então existe um planejamento maior que faz com que tudo aconteça do jeito que tem que ser. O que te fez você estudar isso? Olha só. Que tudo começa, né? Pois é. Tudo começa pro princípio, né? Começa pro início. E eu acho que tudo começa sempre por uma dor, né? Muitas vezes as pessoas precisam passar por dores na vida pra se olhar e pra buscarem e chegarem nesse grande propósito. Mas eu passei por uma grande crise que teve a ver com o meu casamento, que teve a ver com a maternidade. Me vi sendo uma mãe que eu não queria, me vi fazendo, né? Vivendo uma vida que não tinha a ver comigo. E aí eu comecei a buscar várias ferramentas, porque eu gosto de tudo também. Isso há muitos anos atrás? Não, isso foi em 2018. Começou em 2018. Pouquíssimo tempo. E aí eu comecei a ir atrás de respostas. E logo depois ainda veio uma pandemia pra... Veio uma pandemia pra chacoalhar todo mundo, confirmar as respostas. E aí o que aconteceu? Quando eu fiz o meu mapa... Ah, você fez o seu? Eu fui fazer o meu mapa. A pessoa pode fazer o seu? É, eu fui fazer uma consulta com alguém. Ah, você fez uma consulta? A pessoa poderia fazer o seu mesmo? Ah, pode. Pode, lógico. Depois foi mais nenhum. E daí o que aconteceu? Eu falei, gente, isso aqui tá errado. Não tem nada a ver comigo. A numerologia que você fez, você falou que tá errada. Não tinha, não me identificava com aquilo, porque eu tava vivendo o negativo dos meus números. Eu tava completamente desalinhada. Então como é que funciona? Os números, eles são energia. Então todos os números têm o lado positivo e o lado negativo. O nosso objetivo é viver a maior parte do tempo o lado positivo dos nossos números. E quando a gente consegue fazer isso, a nossa vida flui mais fácil, a gente tem mais leveza, a gente tem mais facilidades e muita conquista. Porque todo mundo veio pra ter uma vida com conquista. Então qualquer coisa diferente disso, né? Aquelas pessoas que se arrastam, que têm vida com muita dor, muito sofrimento, por um período muito prolongado, isso é sinal de desequilíbrio, em algum número. E aí o mapa vai te mostrar aonde que tá o seu desequilíbrio e o que você precisa fazer pra retomar aquele teu projeto. Ah, ele dá inclusive a solução. Ele dá a solução. Ele fala, olha só, você precisa ter mais coragem, você tá com muito medo. Isso aqui tá no teu número principal. Ou seja, tem iniciativa, vai lá e faz. Direciona. Então é um direcionamento. Você começou a fazer o meu, né? Comecei, eu tô tentando aqui. Seu mapa é maravilhoso. Ai, porque eu tô aguentando. De curiosidade, fala dele, fala dele. Olha só, o mapa tem 14 números, tá? 5 são números fixos que vão atuar na vida inteira da pessoa. Então cada um tem os seus 5 números. Mas são diferentes de cada pessoa? Diferentes. Diferentes. Que é o número de alma, que é a sua essência. Caminho de destino, que é o que você veio fazer nessa vida. Ai, que bonito. Número de sonho, que é o que você mais gosta, onde você se realiza. Um talento que você tem, que é um grande amuleto ali que vai te ajudar na sua vida. E o seu grande desafio. E o desafio é aquilo que a gente veio aprender. É onde a vida vai testar, gente. Esses são fixos. Esses são os fixos e eles atuam a vida inteira, tá? Depois tem os números cíclicos que vão atuar por faixa etária. Então cada momento que você tá, você também vai ter outras vibrações ali que vão tá agindo. Número de alma, quer saber? Quero, quero. Quero lembrar? Quanto a todo, não. Quanto a nada. Quanto a nada. Você quer saber também, André? Nossa. Eu sei que você tá curioso também. Não é nada curioso. Eu já não tenho unhas. Olha só. A sua alma, que é a sua essência, é o número um. E o número um é o número da liderança, da força e da coragem. Então, você é uma pessoa que você veio inspirar pessoas. Você veio ter iniciativa. Você é uma pessoa que veio estar no comando. E tem uma energia de autoridade em volta dos números uns que tem essa coisa de liderança. Sabe? Parece muito forte aqui. O lado racional e o lado de estudo, né? Sim. Do lado intelectual também, que tá no seu próximo número. Então, você é uma pessoa... O líder, ele é corajoso. Ele é empreendedor. Ele vai e ele faz. Ele é ousado. Inspira a pessoa. Inspira. Você veio inspirar a alma. Isso tá no número um que tava na minha alma. Seu caminho de destino é o principal número do mapa. É o que você veio fazer aqui. E o seu caminho de destino é o número sete, que tem a ver com sabedoria. Nossa, o número sete é o que eu prefiro. É mesmo? É verdade. O número sete é sempre... Que louco isso! O número sete é sabedoria. O lado intelectual é estudo. São pessoas que se aprofundam muito naquilo que elas fazem. Então, você é uma pessoa que veio inspirar pessoas através da sabedoria. Através dessa sua inteligência. São pessoas muito cultas que realmente se dedicam naquilo que elas fazem. Bastante perfeccionista. Você é perfeccionista? Extremo. Até chato. Até chato. É difícil trabalhar comigo. Pois é. E são pessoas, muitas vezes, bastante exigentes. Sim. Exigentes comigo mesmo. Muitas vezes, desce e cobram muito. Tem uma coisa de autocrítica muito grande. E, às vezes, acabam cobrando os outros também no excesso. Então, tem que tomar cuidado com isso. Você sabe que é até interessante. Uma vez, eu conheci o comandante Rolim. Dante Rolim, da TAM. E eu conversava com ele e eu achava fantástico as coisas que ele fazia. Eu viajava muito. Eu viajei muito. E ele ficava na porta do avião da TAM. E ele pegava e dava balinhas. E uma vez, até brinquei com ele e falei, nossa, é uma balinha da Ascarcor, uma coisa assim, uma balinha argentina que eles davam. E ele tinha uma balinha de doce de leite. E a hora que ele me deu assim, eu falei, nossa, eu adoro essa balinha. Você gosta? Porque nós temos que encontrar, não sei o que, tal, tal, tal. A hora que eu estava saindo, o aeromoço me chamou e mandei um pacote de bala e falou assim, em nome da TAM para o senhor. Uau! Eu achei tão... Para ele, o que é o dono da TAM? Quanto custa sacar um pacote de bala? É a preocupação dele ter dado. E ele me falou... Eu falei assim, eu conversava com ele, não sei o que. Até falei que ele era muito perfeccionista. O negócio de falar assim, ele falou, nunca esqueça que muitas vezes, quando você procura só a excelência, você esquece de fazer o bom. Ah, que legal. Tá, esquece de fazer o bom, então. Eu falei, puxa vida, a gente é... Quer dizer, o que ele quer dizer? Não seja tão exigente para consigo mesmo, né? Porque muitas vezes o mundo, ele quer o bom, não quer o excelente. Então, solte-o quando você acha bom. Perfeito. Então, isso tem tudo a ver com isso. O set é o número da perfeição, tá? São pessoas que buscam realmente esse lado dessa excelência. Mas o que é importante? É você sim buscar, mas muitas vezes são pessoas que às vezes se travam porque acham que nada tá bom o suficiente que elas estão fazendo. Porque acham que não tá, né? Dava pra melhorar. E aí isso pode bloquear a pessoa. E o set também é um número muito intuitivo. Também é um número sensível. Agora eu já tô vendo uma coisa mais mística. Opa, cadê o seu lado, bicho? Você tá vendo que tá aqui, né? Também tem que fazer assim, né? É, revelar. Revelar. É, revelar que... É só soltando energia aqui. É, a numerologia, olha só, André, você vai gostar disso. Tem quatro números de espiritualidade. Sete, nove, onze e vinte e dois. Sete, nove, onze e vinte e dois. São números que trazem esse lado da sensibilidade, que trazem o lado da intuição. E são pessoas que precisam praticar a espiritualidade delas. E aqui é muito comum as pessoas se confundirem, né? Confundirem espiritualidade com religião. E uma coisa não tem a ver com a outra. Espiritualidade é uma pessoa que tem uma mente serena, que mantém os pensamentos positivos, que tem essa energia boa, que tá de bem com a vida, que é otimista, e que pratica a sua fé de alguma forma. Tem gente que faz isso através de uma religião, maravilhoso, mas pode ser meditando, pode ser fazendo uma caminhada num barque, né? Na natureza, por exemplo, ouvindo música, ficando consigo mesma. Então, cada um tem a sua forma. Sim. Mas aqui isso aparece como uma cultura também fundamental. Isso é uma conexão que antes da gente se conhecer, de trabalhar junto, a gente já, no plano espiritual, a gente já sabia disso, desse encontro de trabalho. E eu sou outra parte também intuitiva, que eu também trago essa energia, né? O contraponto do científico, olha lá, eu me colocando. E olha só, Cléo, André, esse número é o seu principal também, tá? Tem tudo a ver com você. E tem a ver com essa sintonia também de vocês dois. Porque existe um estudo que é sinastria entre pessoas. E aí você pode fazer isso entre casais, mas também entre parcerias profissionais. E os números parecidos trazem essa afinidade. Olha que legal. E o lado da espiritualidade do sete, ele traz uma espiritualidade racional. Ela precisa ser fundamentada, precisa do científico, sabe? É aquela fé raciocinada, né? Porque tem o embasamento. Por isso que é importante também estudar a espiritualidade. O negativo do sete são pessoas céticas. Muito racionais, né? São tomé, preciso ver pra crer. E quando é muito racional assim, muitas vezes bloqueia esse lado intuitivo. Porque fica questionando tudo e não dá aquele voto de confiança, sabe? Eu aceito tudo que for. Vamos fazer tal coisa? Vamos. Depois de fazer, aí a gente analisa, avalia se deu certo ou não. Se deu certo. Mas nunca vou falar que não vou fazer, não vou não sei o que. Não vou nem lá. Não vou, você topa tudo, né? É, é bem aberto. É a coragem do um. Topa tudo. O um é corajoso. Sim. Contrapõe, né? Vai lá e faz acontecer, sabe? Então, dá esse voto de confiança. Se der certo, deu. Se não der certo, aprendi. Pois é, maravilhoso. Aí sim. Número de sonho. O sonho é o que ele mais gosta. Quer saber? O que ele precisa para se realizar. Conta para mim. E aqui aparece o número 6, que é o número do amor, do relacionamento, da família. O número emocional, que tem um lado do... Emoção Flor da Pele, sabe? Muito carinhoso. Ah, eu sou muito emotivo. Esse lado super emotivo. Eu choro até novela. Ah, tá. Eu choro até novela. É um paizão, o marido, né? Então, que se preocupa, né? E valoriza muito a família. A família. A família é um pilar fundamental. É verdade. São pessoas que vieram harmonizar, sabe? Trazer a paz, trazer esse bem-estar com todo mundo. Então, se tem algum conflito, alguma coisa, você é uma pessoa que vai lá e tem todo o potencial para apaziguar. E fazer a paz reinar de volta. Nossa, gente, tá... Esse é o mapa mesmo. E muito responsável. Sim. Super responsável, tá? O 6 traz essa característica forte. E adora... Você gosta de ficar na sua casa? Você gosta de ficar na sua casa? Gosto. Porque o 6 é caseiro. Eu gosto. O 6 é no número do lar, né? Da família. Então, ficar no seu canto é uma coisa que te dá também bastante prazer. Eu gosto de ter uma salinha minha lá, que eu gosto muito de ver filme. É. Vocês estão conhecendo o lado do Dr. Roberto, Dr. Bach. Já aproveita, assina. Aqui, ó. Se inscreve. Toca o sininho, divulga. Se tu não assinar, a tua numerologia vai ser horrível. Vou jogar uma praga na sua numerologia. Um açufo novo aqui, ó. Mas, então, assina. Assina, toca o sininho. Toca o número da bactéria. Se tu não assinar, a tua numerologia vai estar em algoritmo romano. Pra você ter uma ideia. Se inscreve agora. Vamos lá. Então, se inscreva pra tua numerologia estar boa. Maravilhoso. Eu joguei praga já. Eu joguei praga. Isso aí. Olha lá. Isso tem tudo a ver com o 4 também, hein? O 4 é o seu desafio. Aquilo que você veio aprender na vida. E o 4 tem a ver com segurança, com estabilidade, com uma vida estruturada e equilibrada, tá? Então... Quer dizer, se almeja isso, né? É importante a rotina, é importante o planejamento, tá? Pra te trazer segurança. Então, o que que acontece com o 4? 4 é o número do trabalho. São pessoas disciplinadas, persistentes e quando gostam do que fazem, são aqueles trabalhadores incansáveis, que não vem o tempo parar, que trabalham, que se dedicam e realmente vão a fundo naquilo. Com o seu lado intelectual. Eu vou dar uma olhada em casa. Ela deve ter alguma... Ela colocou uns vídeos aí em casa. É... Uma câmera escondida. Câmera escondida. Até o meu travesseiro. Mas olha só, vou te falar um lado negativo aqui também do 4. Isso, escolas também. Trabalhar em excesso. A boa em excesso. E aí desequilibra outras áreas da vida. Às vezes colocar essa energia muito no trabalho e aqui aparece o 6 forte. Ou seja, o seu lado familiar, o seu lado dessa, né? Então vive em conflito, porque quer trabalhar, mas também quer ficar com a família. Então ele, né? Equilíbrio. Aí é buscar esse lado, dessa balança. É uma elogia ajuda pra ter esse equilíbrio. É importante. Trazer pra consciência. Se conscientiza. Sabe? E o lado negativo do 4 também tem a ver com medo e insegurança. Então, qualquer momento que você estiver sentindo, né? Não seguro, se para... O medo não pode paralisar. Sim. Precisa da coragem, né? E aí a coragem aqui do seu 1 traz talvez esse lado de... Deixa eu enfrentar, mesmo que eu não estou me sentindo totalmente seguro com aquilo. À vontade. Eu estou à vontade, mas vou. E aqui precisa ter iniciativa. Sim. Então, é trazer esse lado... Vou me danar, mas eu vou. Olha, que legal. E precisa dar o passo. Quando você dá o passo e acredita em você, isso te dá mais segurança, isso te traz mais estabilidade e o trabalho também flui melhor. Mas o seu profissional parece muito forte. Sim. E aí uma coisa muito legal aqui do mapa desse... Ilustre, doutor Bactéria. O 6.4 tem a ver com cuidado com a casa, cuidado com o lar, cuidado com as pessoas. E aqui, você ajuda as pessoas imensamente a cuidarem das casas, a se sentirem seguras. Você vem inspirar as pessoas também trazerem essa segurança... Nossa, os meus olhos estão brilhando, gente. Que tem a ver com essa segurança em termos de saúde, né? Em termos, enfim, médicos. E a saúde dentro de casa, né? Com pequenas atitudes. Isso. De lavar um copo direito... Exatamente. Olha... Então, isso aqui tem... Quando eu vi isso aqui, eu falei... Os números também tem. Traz isso de uma forma muito... Muito clara, assim, pra você tudo, pra você ver. Muito clara. E aqui aparece, ó, tem um dom. Todo mundo tem um dom. Sim. Que é o número oculto do mapa. E o seu dom é o número 8, hein? 8. O número perfeito. 8 é o número que muita gente gosta, porque é o número da prosperidade. Abundância... Opa, manda um dinheirinho aqui! Você desculpe ela, eu não tomo remédio hoje. Quero dinheirinhos, olha, prosperidade. Vai ter o meu também aqui. Vamos ver, cadê o 8 aqui? Cadê o 8? O meu tá ruim aí, o meu 8 não tá aí, né? Isso, vai ver. Põe o 8 aí, doutora. O 8, ele é o número do dinheiro. São pessoas que valorizam o bem material, que precisam ter uma relação muito saudável com o dinheiro. E é o número da verdade e da justiça e da honestidade também. Então, é importante ser transparente, ser correto, ter uma vida muito ética dentro da retidão, do que é certo. Nossa, eu sou do Conselho Regional de Biomedicina do setor de ética. Olha lá. Do setor de ética. Isso aqui, as pessoas que têm esse 8 forte, trazem uma confiabilidade muito grande. É uma postura que os outros percebem isso, né? Trazem confiança, porque são pessoas que têm esse lado da honestidade muito forte. Que legal, né? Então, esses são os números fixos, os números que vão atuar na vida inteira. Nossa, que legal. E aí, o mapa, ele traz várias outras coisas, né? Ele tem vários outros aspectos. Quando eu faço uma leitura, a gente fica duas horas, quase. Uma hora e meia, duas horas conversando. E tem a leitura do ano pessoal, que é o momento que a pessoa está vivendo na vida. Eu gosto sempre de passar também o cálculo para as pessoas que estão assistindo do principal número do mapa. Que esse é um número fácil, que as pessoas conseguem calcular. Que é o caminho de destino. E é somando todos os dígitos da sua data de nascimento. Você soma os dígitos. Em 1954, ou em 23, ou em 10, ou em 54? Isso, todos. Todos os números. E aí, você vai chegar lá num, sei lá, 25. Ah, e 7? 2 mais 5, 7. É isso aí. Deu 19. 1 mais 9, 10. 10 é 1. 1 mais 0. 1 mais 0, 1. Sempre reduz a um algoritmo só. E esse é o número que é o seu caminho de destino, que é o principal do mapa, e é o que você veio fazer nessa vida. E qual o dele? O dele é o 7. O 7. Ah, é o 7? É o 7. Entendi, achei que era só o exemplo. Não, o dele é o 7. É, foi coincidência, na verdade. O dele tem a ver com o 7 também. Então, o Dr. Bactéria vem inspirar pessoas, através da sua sabedoria e do seu jeito amoroso. Obrigado, querido. Prazer em mim, gente. Estão gostando? Olha lá. Que legal, numerologia. Eu achei que fosse só mais aquela coisa mística, mas é científico. Eu acho que não é místico, é científico, né? A numerologia, ela não traz o lado místico, tá? Tem pessoas, tem numerólogos que acabam juntando a numerologia com outras técnicas. Ah, entendi. E às vezes tiram uma carta, às vezes trazem um outro lado também. Um lado intuitivo. Associação, né? Você precisa ter uma boa consciência de quem você vai pedir pra fazer tudo, né? Inclusive a numerologia, né? Isso é muito importante. Inclusive, tem muita gente, às vezes, né? Dependendo com quem você faz, dependendo... Isso é terapia em geral, né? Pessoas que passam, às vezes, medo. Falam que vai acontecer uma coisa negativa. Você precisa me pagar tanto porque eu vou fazer uma coisa aqui pra mudar seus números, não sei o quê e tal. A Carola tem cara mesmo de terapeuta de tudo, sabe? Calma, né? É, mas tem um jeito de falar. É, mas tem um jeito de falar. Faça uma calma, nossa. Parece, você sabe, né? Uma pessoa gostosa de... De professora de outra, de terapeuta mesmo, familiar. E a numerologia tem tudo também, né? O filho dela é igualzinho, filho dela, nossa, igualzinho. Muito querido, nossa senhora. Ele é super amoroso. Muito amoroso. Mas bateu a gente assim, pum... Como que ele chama? Antônio. Antônio, tá vendo a mamãe? Um beijo pra você, né? Tem três filhos. Ah, jura? Tenho três filhos. Antônio é o caçula. É o pequenininho. Ele tem seis, a Maria tem nove e o Pedro tem dez. Que legal. Você fez a numerologia deles? Vou. Imagina como, nossa. Olha só, numerologia de filhos. Sabe o que é muito legal? Você vê o que aquela criança precisa em termos de educação, em termos de limites, porque você vê a personalidade. Olha. Então eu tenho, por exemplo, o Antônio, ele é super amoroso, ele é uma criança super dada, ele conversa com todo mundo. Ele é emocional. Assim. E ele é muito positivo nas coisas que ele fala. Super, super. Ele achava uma coisa que ele achava errado, na hora ele já fala, já gosta. Achei positivo. Porque a criança geralmente ela fica assustada de se olhar, mesmo que ela não goste. Ele não. De uma coisa que ele não gostou, enfrentando mesmo. Fentando. Eu tenho, meu filho mais velho, ele é super racional. Ele é assim. Sabe aquela pessoa correta, justa? É o justiceiro. O justiceiro da casa, que às vezes controla até. Sabe? Aquela criança que quer dominar. Sim. E é muito, quer controlar a minha vida, quer controlar a minha vida, todo mundo. Você falou, já vi aqui. E eu vejo isso claramente nos números deles. Mas, por exemplo, o número do doutor é sete, né? Então, ele deve usar o sete aonde na vida dele? Porque eu acredito, não sei, eu sempre pensei nisso, né? Eu gosto de um número, depois eu vou ver se bate aí. Aí eu tento colocar esse número em alguns lugares da minha vida, eu tento achar uma placa de carro que tenha a ver, eu tento ver uma compra, eu vejo no mesmo número. Qual o número sete vai impactar na vida do doutor diariamente? Como ele pode incluir? Aí a gente entra no lado intuitivo, né? O lado da energia, da energia que a gente coloca nesse tipo de atitude. Quando a gente se identifica muito com o número, a gente pode sim usar ele a nosso favor. Placa de carro. E aí... Comprar, pegar um monte de sete, 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 sete. Aí não dá sete. Poderia ser, mas o que acontece muitas vezes... Trabalha só no record. Record. Eu falo muito de sincronicidade, de a gente ver os números, às vezes. Não sei se acontece com vocês. Total. Vejo 11 e 11, vejo 2 e 2. Relógio olhando ali, eu falei, olha, acabei de ver o número. Seja no relógio, seja no termômetro. Na própria televisão. A televisão que eu fiquei 13 anos foi na Record, que era o número 7. Olha lá. Então, os outros só ficavam pouquinho tempo. É como se o universo estivesse se comunicando com a gente. Sim, sim. Através de símbolas, através de imagens e através dos números. Eu fui contratado por eles, fiquei 14 anos lá. Olha só. Na casa dele, por exemplo. Qual o número da sua casa? A gente sabe que não sabe o que é, mas tem o número 7 na... Não, tem. É 66. Ah, 66. 66 vai dar 12, que é 3. 23. 3 é alegria. Sim. 3 é uma casa que é importante... Isso a gente tem também esse estudo, né? Qual que é a energia daquela casa. Então, é uma casa que é importante trazer alegria, trazer o lado divertido. Mas ele deve colocar o numerozinho 7 ali no canto? A numerologia de Pitágoras, ela não trabalha dessa forma. Tem numerologias que vão falar, coloca uma letra a mais, coloca isso. Ah, sim. Numerologia de Pitágoras é, o número da casa é aquele. Ah, tá. É o que era pra sempre. É que nem data de nascimento. Não precisa mudar hoje, não. Não precisa mudar. Desculpa, arruma as roupas aí, vamos passar pro vizinho aqui. Não precisa mudar, porque a essência tá lá. É importante a gente saber disso, que a gente consegue se aproveitar melhor. Sim. Então, por exemplo... 3 filhos precisa ter mais 4, não? Não. Por favor, né? Aí vai complicar o negócio aqui. Aí complica. 3 tá maravilhoso. Muito legal, né? Então, Andréia, o que que deu? O que que você sabe? E agora? Vai, vai. Vai, uma sua vez. Tô curioso aqui, cadô, doutora Andréia. Agora a gente começa a suar, que frio. Olha só, você tem um mapa aqui. Tem bastante, muita similaridade, hein? Vocês se dão bem? É. Como é que é? Conta? Vocês se dão bem os dois? Vocês se dão super bem. Vocês conhecem há quanto tempo, vocês falaram? Há tempos, né, doutora? Tempos. São 7, 8 anos. É, mas vai por 8 anos. Vocês têm números muito parecidos, olha só. O 7 também é seu número principal. E você tem, Andréia, o 7 em duas posições, que te traz um poder com esse número. Meu, uau! Esse é de longe o teu número principal do mapa, porque ele é sua alma e seu caminho de destino. Então você é uma pessoa, primeiro, super, esse lado intuitivo muito forte, tá? Porque o 7 é espiritualidade. Então é importante que você olhe pra isso, que você traga isso pro seu dia a dia, que você se conecte, seja de manhã através de oração. É uma pessoa muito humana. Ela sempre coloca a parte de humanidade dela, sempre... Muito forte. O que a pessoa tá pensando, o que não sei o que e tal. Às vezes é umas borduadas de vez em quando. Estraga o mês delas. Nossa! Você gosta de ler, de estudar? Gosto. Porque isso é o 7 é estudo. Você veio realmente aprender, se aprofundar em tudo que você faz e trazer esse lado dessa inteligência, dessa sabedoria também pras pessoas. E o 7 tem uma coisa importante, que eu acho que eu não te falei aqui, mas já tinha te falado antes. 7 também é autoconhecimento. São pessoas que vieram não só estudar sobre coisas que gostam, sobre o lado profissional, mas também olhar pra dentro. E são pessoas que se vivem a vida só olhando pra fora, né? No modo automático, por exemplo, elas acabam perdendo a identidade delas. Então você é uma pessoa... Não sei se você gosta de fazer terapia, de fazer astrologia, de fazer... Amo tudo isso! Você gosta? Nossa, é demais! Você veio fazer muito isso. Gente, parece que ela tá me conhecendo. E você veio ajudar as pessoas também a se conhecerem. Esse faz parte do seu propósito. É, porque você é sua linha de imprensa, né? É, divulgar, né? Essa exposição, essa divulgação. E super amorosa também. Porque o seu sonho é o 6, que é família também. É tudo pra mim. Você, tudo que você quer é amar e ser amada. Tá? Relacionamento. Sabe? Falar eu te amo, receber. Toque, beijo. Você gosta disso? E demais. Demais. Chega até a encher a paciência dela, né? Chega até a encher a paciência dela. Ela fala, pá, 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 para! Eu tenho uma filha. A única que eu acho filha... Ela fala, pá, 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 de tudo que eu beijo. Quando ela era menorzinha, até uma coisa... Ela ficou com urticária. De tanto que babou em cima dela. Não beija, não beija, porque... Fica babando em cima dela. Então, aí a gente também vai para o negativo do seu. É um excesso, sabe? Excesso de coisa. Vai para um apego da família, vai para um querer beijar demais. Filha, você via babada. Toda babada. E coisa assim, cheio de bactéria, coitado. Às vezes, ciumenta, certo? Sou. Porque o ciumenta tem a ver com esse lado, né? De querer o controle, de querer... É porque a Libra é mais excelente em Touro, né? Então, Touro é... Só que a numerologia é com a astrologia, tudo junto. A gente faz um bem do lado. Tudo aqui, o planeta, Marte, tudo. Juta cebola no pé. Juta todos os negócios. É que complica o negócio. Eu nunca soube do sete, gente. Eu jamais ia pensar. É, esses sete. E você, todo mundo que tem... Isso aqui são mapas bem específicos e raros, tá? Aparecer esses poderes. Jura! Você é uma pessoa que, quanto mais você se conhece, você... E quanto mais esse lado intelectual você desenvolve... Você emana isso e faz com que todo mundo em volta de você fique mais inteligente, se conheça mais e traga o lado dessa espiritualidade para a vida. É o trabalho da assessoria que você faz, né? Olha! Que legal! E aí, através do seu trabalho, emanar isso para as pessoas, sabe? Porque é como se o seu campo vibrasse isso. E, primeiro, sempre a gente se apropria, né? Desse nosso propósito, desses nossos números. Depois que a gente vive eles, a gente consegue espalhar isso para todo mundo. Então, como que a numerologia, ela... Tem coisas... Bom, mas tem mesmo coisas que não são tão boas. A numerologia pode fazer com que a pessoa reverta isso? Isso, talvez, é o lado negativo dos números, por exemplo. É, uma coisa que deu uma coisa negativa. Eu não gostei desse negócio, eu posso reverter? Ah, não. Não, não tem como. Aquilo lá é você. Aquilo lá não tem como escapar. Não tem como escapar. Tem que nascer de novo. Tipo, nasce de novo. Nasce de novo. Faz um projeto novo diferente. Mas o que os números mostram muito é o lado negativo. Então, por exemplo, o 1, que é o líder, o lado negativo dele é agressividade e autoritarismo. Então, querer muito colocar a sua opinião, ser muito controlador, lado negativo. Tem os dois lados da moeda, né? O número 2, que é o número dos relacionamentos, a parceria, o lado negativo são pessoas dependentes. Fazem tudo pelo outro. Então, às vezes, se atende alguém, está lá a mulher vivendo a vida dos filhos, das crianças, do marido, e esquece completamente dela. Só se anula. Se anula. Apatia. Apatia, exatamente. O meu é 7 de... De alma. De alma. Eu vou ser 7 de caminho de destino. E aí, o que mais? Aí o sonho é o 6, que é a família. 6, a família é tudo a ver. E você tem um número. Ai, meu Deus. É outro. Esse aqui é outro. Agora, agora. Esse aqui é outro bom, hein? Nossa, mas está tudo bom. Não, todos os números são bons. Desafio. O seu desafio. Todo mundo escolhe um desafio na vida. A maioria das pessoas, tá? Então, uma coisa que eu vim aprender. Andréia, não. A Andréia, quando ela estava lá esperando, ela falou assim, eu estou indo para esse planeta e eu quero aprender de tudo pouco. E o seu desafio é o número zero. São todos os números. Então, são pessoas que vieram... Eu aprendo tudo? Não sabe nada, não? Passar por várias experiências. Você tem uma vida com muitos aprendizados. Cada ano é uma coisa nova. Que o universo vai te colocar ali para que você lide, para que você evolua. Aprenda com aquilo. Se olhe com aquilo. E o maior objetivo do zero, sabe qual que é? Empatia. Por quê? Porque você vai passar por muitas coisas. Vai saber o que é viver aquilo. E compreender melhor os outros. E outro objetivo é ajudar as pessoas. Porque como você vai ter muita bagagem na tua vida, as pessoas vão te procurar e você vai saber ajudar. Vai ter história para contar. Você pode não ter passado por aquele problema. Mas alguma coisa parecida você passou. E você é uma pessoa que pode ter conquista em todas as áreas da sua vida também. Jura? Porque você vai... Nossa, eu estou ficando arrepiada. Gente! Nossa, Carol! E olha, gente! Carol, eu falei para você que ela é fantástica. E aí... E o meio para 15 anos que ela fala isso. Olha! Você dá... É como se na sua caixa de ferramentas você vai ter todas as ferramentas. Porque cada ano você passa por um aprendizado novo. Então a gente passa por... Nossos anos pessoais é por ciclos de nove anos. E aí cada ano é um tema específico que você vai lidar. E você no seu ano um, você vai ter um aprendizado com um. No ano dois, você vai ter um aprendizado com dois. E eu tenho zero. E esse zero, ele te traz todas essas experiências. Então se sente que você tem uma vida que se passa por muitas coisas? Nossa, muitas. Mas é que eu acho que é isso mesmo. Então eu tenho que aceitar e lidar. Se eu moro numa casa de 200 metros, eu estou feliz. Se eu moro numa casa de 50 metros, eu vou lidar e vou conviver com aquilo. E aquilo vai ser aprendido. Se eu estou falando sobre gastronomia, eu vou amar. Mas se eu estou falando sobre notrologia, eu vou amar. Se eu estou com uma dificuldade com uma mãe, com uma doença grave, eu vou tentar achar. É tudo muito dinâmico. Vai ter soluções. É tudo muito dinâmico. Essa é a postura positiva de quem tem o zero. É encarar as coisas. E negativo. E vai lá. Ó céus, a vida. A minha vida é péssima. Olha só. Tudo acontece comigo. A grama do vizinho é melhor. Só eu que passo por tudo isso. Eu não consigo ser negativista. Negativista. Isso eu não sou. Rai rai rai. Então. É esse teu lado espiritual, né? Porque eu não posso. Eu só agradeço. Porque eu não posso fazer. Tem gente pior. Então eu falo. Não. Eu tenho que agradecer, né? E aí você consegue superar. Você passa por cima. Você enfrenta aquilo de uma forma corajosa. E dessa forma você vai realmente aprendendo e tendo uma bagagem muito grande. Tá? E você veio também. Olha só. O seu talento é o número quatro. Que é o número do trabalho. Da disciplina. Da organização. Então você também é uma pessoa que precisa de rotina. E quanto mais você organizar e ter essa estrutura, se sentir segura, mais você vai conhecer, mais você vai aprender e mais você vai desenvolver também o seu lado espiritual. Tem que ter a disciplina, né? É. Tal dia, tal horário, vai ter que estar em tal lugar, não sei o que. Todos os seus clientes, todos, né? É. Tem que ter essa organização para conseguir trabalhar com outros clientes. Mas assim, eu sou extremamente sem rotina. Apesar de ter toda essa disciplina, todos os dias para mim são dias novos. Eu entendi, mas é relativo. Porque você vai ver, você tem uma rotina. Rotina o que que é? Ir atrás de coisas novas para os clientes, não sei o que. Então, não deixa de ser uma rotina. É, não deixa de ser. É verdade. Talvez se apareceu no jornal, se apareceu na televisão. São coisas diferentes. Mas a rotina de buscar aqueles meios para os seus clientes, tudo é uma rotina. Você faz linearamente. Vou fazer um texto, não sei o que. Tenho que fazer um texto todo dia, não sei o que. É se planejar. É se planejar, né? Uma vez em semana. E aqui, quando você fala que você não tem rotina, né? Tem o seu dom, ele é o número cinco. Cinco é mudança, transformação, é coisa nova. É uma pessoa dinâmica, desprendida, que tem muita energia. Então, trazer novidades para o seu dia também é uma coisa muito positiva para você. É o meu número total da soma do meu nome? Não, esse aqui é o seu dom. Ah, o meu dom é cinco. Ai, tem mais, gente. Então, você tem o dom de transformar. O dom também, né? Você precisa ser livre, tá? Cinco é pássaro da numerologia. Olha! Não pode ter apego, tem que estar desprendida, tem que... Super corajosa. É o número do cigano, tá? É, vai comendo. Vai comendo. É o número de cigano enorme. Cinco é. Cinco é. Eu já se engano, eu já gostei. Já? E olha só, uma coisa no seu mapa, Andréia, que eu preciso te falar, não posso sair daqui sem... Nossa, por favor, porque eu tô... Pode abrir o jogo que nós vamos... Eu vou usar isso, Andréia. Tomando o ar. Vou usar isso tudo. A gente tem o número 7. Você tem um mapa com várias coisas especiais, tá? Muitas coisas, assim, especiais. Gente, eu tô surpreendida. Tô surpreendida. Todo mundo, nos números cíclicos, todo mundo ganha presentes na vida. Os presentes são ferramentas que vão te ajudar a chegar onde você precisa, tá? O presente que você tá ganhando agora, que você ganhou a partir de 40 anos, de 40 até 49 anos, é o número 1. 1 é coragem, é força, é liderança, é o lado de inspirar as pessoas e tal. E de conquista. Quem ganha de presente 1, Andréia, passa por uma grande transformação na vida. Chama renascimento. É como se você... Ai, eu vou chorar, gente. É como se você fosse ter a sensação de ter duas vidas em uma. Eu não sei o que que tava acontecendo perto dos 40 pra você. Você passou por mudanças grandes, importantes? Sim. É que assim, eu vou fazer... Faz uns 8 anos, né? Isso, você tá no final do renascimento. É, as transformações aconteceram por aí mesmo. E aí são transformações que acontecem em várias áreas da vida, tá? É tanto profissional, é o lado pessoal, é o lado de amizades, é o lado de espiritualidade. É quando ele me conheceu. Ai, é verdade. Olha só, olha só. Mudou a vida. É, é verdade. A gente só usava cebola no pé. Agora eu coloco cebola e alho. Agora eu tô totalmente... Agora, Deus do céu, esse negócio... Sabe que é também o nascimento da minha filhinha, né? Porque veio, né? Quando ela nasceu? Você tinha quantas? Não, eu já tinha quase 40, então assim, já tava nesse processo, porque um ano antes a aura dela entra na nossa alma, né? Então eu já tava em todo esse processo. E eu sempre falo que quando a minha filha nasceu, eu nunca mais me senti sozinha, porque eu sou filha única. E aí eu falo que ela trouxe alegria pra mim. Que legal, né? É, e esse seu renascimento teve a ver com família, porque a sua alma ficou regredida. É como se você estivesse nesse período com uma alma 6, que é muito família. Então o nascimento dela trouxe essas transformações pra sua vida. Que bonito isso, cara. Olha, olha, tá sendo surpreendente pra mim, né? E aí é importante, você ainda tem mais um ano de renascimento, tá? Até os seus 49. Mais um ano aí. Tem mais um filho. Tem mais um filho. Até, ó, vai até 40... Seus 49. Vai até você fazer 50. Ixi, até os... Ah, dos 49 pros 50. Os 49 anos ainda vai. Ah, eu achei, falei, outubro já tá aí, meu Deus do céu. Tudo que você sentir que não tá bom na sua vida, é importante que você olhe pra isso e faça mudanças, tá? Não deixa nada guardado. Sem resolver. Não. Ah, mas você fica, né? Você fica enrolando, enrolando, até que você solta o negócio. Ó, uma coisa pra vocês dois, hein? Quem tem seis? Pessoas que não gostam de conflito e confusão. É. São pessoas da paz. Querem harmonia, querem todo mundo bem. E é muito comum que fica engolindo coisa, guardando, não coloca pra fora, pra evitar qualquer tipo de conflito, sabe? É o que tá encrenca, né? Eu não quero encrenca. Ih, a gente dá um boi pra não entrar numa briga. Mas depois eu dou uma boiada pra não sair nada. Pois é. Esse que é o problema. Porque se guarda muito, chega no momento de história. História, né? É. E o seis, ele também é emoção afinal da pele. Explosivo, né? Explosivo. Que legal, que bonito, né? E ela fala de um jeito que... Fala bonito. E vai, eu quero saber de uma coisa. O que, o meu número total? Não, eu quero saber do negócio. Qual é a numerologia da Carol? A minha numerologia? Olha só. Eu quero saber. Aí uma boa pergunta aí. Quais são os seus dúvidos, assim? Carol, tem mais alguma coisa a falar do meu? Ou já finaliza a minha sombra, né? Não, eu queria só saber o último, que é o total... Não, esse é o que eu já falei, é o caminho de destino, que é o sete. Igual, tá? Esse junta tudo. Igual, tá? Ah, e a última coisa, assim, o número três, pra mim, na minha cabeça, é muito presente por causa do meu... Tudo eu gosto de três, tudo eu faço com três, tudo eu lembro. Eu vejo uma placa do carro que eu vou comprar, e se tiver três, ou a minha casa é 24, o número é 24, que dá três, né? Porque dá seis. Aí eu divido... Ela já tá dividindo. Eu tava vendo, onde é que tá o três nisso? Ela falou, eu vou atrás do número que é... Olha só, eu ponho 24, eu falo dois mais quatro, seis. Divide o três, mas que me disse, foi seis caras que me trouxeram esse número. Mas seis que quer, múltiplo de três. Tá tudo bem. Eu vou falar que mora no Três Bembé. Três Bembé. É porque tem também um pai, espírito, né? Sinto que é a trilogia. É, então é legal. Três é comunicação, é expressão. Então a sua fala, você como jornalista, tá sempre se expressando. Então, e leveza, divertimento, tá? Viver a vida com alegria. O três é o número da criança. Ai, amei. É espontâneo, é feliz. Que legal, gente, vocês têm que fazer essa... Não, mas ainda quero saber a homenagem da Carol. Carol, e a última coisa da André? Posso falar outra? Ah, fala assim, fala assim, fala assim. Fala no tempo aí, você não fala muito. Não, não, não tem tempo. Pode falar, pode falar. Só mais alguma coisa, você pode falar. Você tá botado. É, ano pessoal. Todo mundo passa por ciclo de nove anos. Cada ano é um tema específico da sua vida que você precisa lidar. Eu tô nesse ciclo também? Não, todo mundo tem. Você tá no seu ano três, hein? Meu tá no? É, vou falar dos dois, vou falar dos dois. Três, o seu. Você vai falar, é pro três, tá? É, ó lá. O ano pessoal é como se fosse esse tema principal da vida. E não tem nada a ver com previsão de futuro, tá? Ele faz parte daquele projeto que você desenhou lá. E saber dele faz com que você consiga aproveitar melhor o ano. Você, Andréia, tá num ano muito importante. Por isso que eu não podia deixar de falar. Você tá no seu ano um. É o começo do ciclo. E ele acaba em outubro, tá no seu aniversário. Nossa, gente, eu tenho três, dois meses muito. Pra fazer muita coisa que você quiser ainda. Ou vai, eu acho. Por quê? Eu volto só em outubro. Mande o currículo pra mim aqui. Eu não vou aparecer, mas que eu vou curtir meu ano. Carol, eu não vou trocar. Depois eu vou ficar sentando aqui no meu lado. Eu tô no ano um. O ano um é o ano... O ano um é o ano de plantio. Ele é o começo do ciclo. Então, tudo que você planta no ano um, ele vai reverberar no teu ciclo todo. Se você não faz nada de novo no ano um, você não tem o que evoluir no teu ciclo. Então, é um ano de novidades. Onde o universo coloca coisas novas no teu caminho. E é importante você estar atenta. Sabe aquele trem que passa? É a hora de pular. É a hora de ir. Cuidado pra não deixar oportunidades passarem. A água passando volta mais. Tá bom. E é uma sensação que você tem mais... Uma sensação de renascimento, de coisas novas surgirem. Tenho mesmo. Então, você precisa de coragem nesse ano. Acreditar em você. É a música. Autoconfiança. É, olha... Então, confia, porque você tem um desafio com um. Então, cuidado, porque o desafio com um, às vezes, não se sente capaz, acha que não sou boa o suficiente. Vai, né? Cuidado com esse tipo de pensamento. Não deixa isso te bloquear. Tá bom. Tá bom? E vai até outubro. Vai até outubro. Esse ano. É. Quando você quer, só quer ser excelente, você quer se fazer bom. Uhum. Tá bom? Nossa, doutora, olha. Hoje mesmo, eu já vou no balador. Ela já deputou tudo. Aguenta o sambão. Eu já vou no sambão. Vai namorar três, né? Três, que é o número... Tem que recuperar. E olha só, uma coisa importante nesse teu ano um. É o sete, autoconhecimento e espiritualidade. Então, a sua conexão. E o número, doutor? Eu adorei saber do meu número primeiro no ano. Do ano pessoal e o dele? Doutor Bactéria também está num ano muito importante. Ano três. Ano três? Ano três é ano de muito crescimento. Expansão. Ou vai ou racha? É ano de falar. Ou vai ou racha? É ano de falar. Nossa, não há mais. É um ano de viver a vida com leveza também. Sim. E tem muita coisa nova aqui na tua vida, viu? Nossa, tem mesmo. Nós começamos os oito planejamentos novos. Os oito. Oito ou nove. Coisas novas que eu nunca fiz na vida. Abril até outubro. Sim. Você tem dois trimestres com o número um, que são coisas novas que vão te trazer muita possibilidade. Olha, tem uma pintura de parede que está começando a mexer. Tem uma televisão que eu vou começar a mexer com a televisão. É mesmo? Agora é três anos. Então. Então. Aumentear o programa de rádio. Então, esse é o ano. Coisas novas. Olha só. Coisa nova. O ano três é o ano... Tratamento. 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 É o ano que você ganha o potinho de fermento do universo. Porque é um ano de... Até reposição hormonal. Ah, tá. Vem tudo. Vixe, ninguém me segura agora. Então, agora faz. Agora, tá. Até outubro. Até outubro, que é o seu aniversário. Até outubro. Aí, a partir de outubro, você vai entrar no seu ano quatro, que é um ano super importante. Aí, é um ano de trabalho. De dedicação. É ano de foco, que precisa de disciplina. Quer dizer, tudo que é de novo que eu peguei, vamos agora trabalhar essas coisas. Exatamente. Mas, cuidado, pra não trabalhar demais, hein? Vixe, não esquece. Não esquece da família, não esquece do lado afetivo. Isso pra você... E da saúde, né? Tem que cuidar um pouquinho da saúde, né? Da saúde. E sabe o que? A numerologia, ela fala isso também. Quando a gente vive o nosso mapa em desequilíbrio, isso pode afetar a saúde. E o que é viver em desequilíbrio? Ah, viver no negativo dos números. Quando a pessoa tá com uma vida muito ruim, tá infeliz, tá com depressão, tá com questões assim, isso é porque ela tá de alguma forma vivendo o negativo do mapa dela. E aí, isso no longo prazo... Ou assim, tá, nossa, minha vida é ruível mesmo, nossa, não sei o que eu faço, que pena que hoje é segunda-feira, que bom que é sexta-feira, que é o que o pessoal fala, né? Sabe as pessoas que vibram muito no medo, as pessoas que se cobram demais, as pessoas que fazem tudo pelo outro e esquecem dela, vão se anulando. Ela vai vivendo o negativo. E não agradecer, saber que a vida, só de acordar, já é uma gratidão, né? E na rádio, você consegue fazer? Eu não agradeço despertador, não. É. Eu não agradeço despertador, não. Não, né? Olha que ele tá só dormindo quietinho, só que ele toque, ele tá rindo, rindo, rindo. A gente fala, quando o trabalho consome, quando você chega a segunda-feira já mal-humorado, é sinal que a coisa tá errada, gente. Tem gente que gosta, tem uma palestrista que eu conhecia, Lilia Navarro, ela era bem superinteressante, sabe que ela chegava, ela falava assim, que a gente acorda, a gente acorda e ela se xingando, não é? Eu fazia muitas palestras para mulheres, né? Uma mulher se acorde xingando, ela chega assim, olha, e pensa, tá um bagaço hoje, tá? E ela falou que tinha uma coisa que faz tempo já, negócio, era na época de gravador de fita. Não, gravador de cassete. Cassete. Então, ela falou que ela deixava um gravador de cassete do lado dela, do Lilia Navarro, mas só maravilhosa, do lado dela, né? E na hora que ela acordava, ela já pegava assim, já põe a mão assim e pegava. Sabe o que que era? Era uma gravação de aplauso. Falando gostosa, maravilhosa. Ela já acordava, mandando brinco, amigando, tudo bem assim. A gente esquece. É muito, gente, o mundo tá difícil pra todo mundo. A gente tá na rede social, é uma cobrança o tempo todo. Você tá na rádio ao vivo? Segunda-feira, nove e meia. Segunda-feira, toda segunda, nove e meia. Lá que eu conheci essa pessoa espetacular aqui. Na live mundial, né? A pessoa liga, ouvinte... Eu atendo muito por Instagram. A nossa alma bateu na hora, né? A nossa alma bateu na hora. Eu olhei pra ela, olhou pra mim e tal, tal. Eu já abracei ela, não sei o que tal. Eu já põe um carinho. Mas eu faço bastante atendimento. Você faz? Ou a pessoa me manda pelo Instagram, né? Porque eu faço a live. Daí ela me manda os dados e eu vou respondendo. Ou a pessoa pode ligar, tá me mandando. Qual o Instagram seu? O meu é carolgraber.numerologia Carolgraber.numerologia Gente, eu ganhei de presente aqui da Carol. Mas esperemos que dê bem, né? A pessoa vai falar de um jeito, ela toca, gente, no coração. É dom, é dom. Você sabe que as pessoas presenteiam, né? Realmente, com o mapa. E eu já ouvi mais de uma vez a pessoa falar que foi o melhor presente da minha vida. Com certeza, com certeza. Ela vai entrar em contato com ela. E a numerologia, ela faz com que a pessoa se reconecte com quem ela é. Porque muitas vezes a gente, né? Ao longo da vida, a gente vai se distanciando disso. Por padrões, por coisas que a gente escutou dos pais, por pressões da sociedade. E aí a gente vive uma vida que não é a nossa. Repete coisas e vive uma vida muitas vezes infeliz. Nossa, muito bacana, gente. E não, mas eu quero saber. Não vai fugir, não. Qual é a numerologia da Carol? A minha? É, não vai fugir, não. Eu quero saber. É porque você foi procurar, né? Alguma coisa. O que a numerologia realmente impactou na sua vida? Vou contar aqui. Tem uma grande oposição no meu mapa. Tem. O que eu mais gosto é o número dois. Que é o número da união, da parceria. Que é o lado maternal. Meu sonho sempre foi ser mãe. E eu deixei meu profissional de lado. E eu foquei a minha vida nos meus filhos e na minha família. Por muito tempo. O sonho, é muito fácil a gente se perder no nosso sonho. Porque a gente gosta muito daquilo. E a gente faz aquilo no excesso. Então, eu estava vivendo... Mas é uma coisa que passa a ser quase que uma droga, entre aspas, né? Que é um vício, né? Que te faz sentir tão bem, que você não quer fugir daquilo. Você faz bem aquilo. Só que daí eu entrei no lado de uma dependência, no lado de me apagar. Que é o que você falou. O lado de viver a vida do outro. Mas eu fazia por feliz, tá? Eu estava feliz fazendo aquilo. É porque isso não é só mãe. É uma realização. Mas você é mulher. Você tem que estar nas ações pessoais. Eu disse que você falou. Uma droga, né? Uma droga, entre aspas, né? A gente não é droga. Mas é uma droga que é uma... O que é uma droga? Que você te faz bem naquele momentâneo. Você não sabe se ele está te fazendo mal ou bem. Sim. Mas você se sente bem. E meus filhos, para mim, são assim. Meu lado maternal é gigante. Deu para ver. Nossa, que seu filho lá. Meu Deus do céu. Só que meu número de alma é o número 5. Que é o número da liberdade. Que é o número do pássaro. Da pessoa que precisa ser livre. Que precisa ter as coisas dela. Que tem muito dinamismo. Que gosta de coisa nova. Que é aventureira. Que eu estava completamente também não vivendo isso. E meu principal número... Ah, você estava se anulando. E meu principal número é o 1. Olha. Que é a liderança. Que é a força. Que é ser independente. Eu preciso... Meu principal número é ter as minhas conquistas. É ir atrás dos meus sonhos. E aí 1 com 2 são opostos. Você é muito firme no que você fala. É difícil as pessoas discutirem com você. Você é uma pessoa muito firme. Eu tenho um lado. Eu também tenho um lado racional muito forte. Sim. Eu trago isso. E aí o mais curioso do meu número. Que ninguém acredita quando eu falo. O meu desafio. Que é o que para mim é mais difícil. É o 3 que é falar. Sim. Eu sempre fui muito quieta. Você tem dificuldade em falar? Eu sempre fui quieta. Meu Deus do céu. Mas ela é super desenvolvida. Super desenvolvida. Fala beça. Então eu comecei a falar para a gente de 2021. Você fez teatro? Não. Nunca me imagina. Não. Que eu... Só que é uma pessoa vergonha. Ficou roxa e vermelha. Ficava, né? Ficava. Agora tem um programa de rádio. Como é que chama o programa? Chama Numerologia e Autoconhecimento. Ai, gente. Gente, todo mundo do 95.7 e Arroba Vibe Mundial. E se perdeu, tá? Eu sei que tem. Tá no Instagram, no YouTube, né? Tem no YouTube da Vibe Mundial. Os cortes. Todos. Cortes. Uma quantidade fantástica. Pessoal aqui. Tem muitos programas, né? Tem bastante conteúdo. Muitos programas. Muito conteúdo. Cara, eu adorei te conhecer. Você é uma mãezona. Mãe de três filhos. Amiga espetacular. Uma pessoa maravilhosa. Agora a gente tá correndo atrás de tudo. Buscando a nossa alegria e o equilíbrio da vida como um todo, né? De numerologia. E ela traz uma paz, não traz? Trai. Mas eu vou falar que você traz uma paz pra gente. Gostoso. Hoje o dia tá sendo muito especial, né? Nossa, o programa de rádio que eu fiz com ela. Nossa, eu saí, parece que tinha feito uma sessão de Rolfing. Tá, Rolfing? Parece que você tá pisando isopor, pisando uma coisa assim. Fico feliz demais em saber. Gratida. Não, pessoal. Meu coração fica cheio. Exato. Muito bacana. Tem que voltar mais vezes, cara. Vamos combinar, com o maior prazer. Nossa, dando certo esse projeto que você falou da televisão. Muito legal, né? De eu ter a ideia de fazer uma parte... Um quadro, né? Não mística, mas uma coisa assim, voltada pra isso. Mas faz mística. Eu amo tudo que é misticismo. Vamos fazer uma coisa assim. É a numerologia também, né? Acho que a gente tem que atingir as pessoas, né? As pessoas, elas estão buscando cada vez mais um significado maior. Exato, um significado. Eu acho que o pessoal tá cansado, né? Que tal a gente chamar isso daqui? Sim, o significado da vida. Ah, maravilhoso. O significado da vida, né? O significado da vida, a gente faz um negócio. Fala muito de propósito, né? Isso. Uma vida que é condizente com aquilo que você acredita. Não, é que eu tô pra aceitar ou não, mas se tiver pessoas maravilhosas comigo aí, como sei que eu vou ter, então a gente aceita. É uma coisa assim. Ela faz a diferença na vida das pessoas. Hoje eu saio daqui dessa entrevista e uma pessoa melhor. Até porque, nossa, gratidão. Graças a Deus, né? Dá bem, gente. Então, é assim, a gente não acredita no poder que a gente tem. E aí vem uma pessoa que tem essa credibilidade e fala... O que não tem muita credibilidade é aquele número 3 que você falou lá, dos 6 mais 3, mais 12, mais 4... Eu senti meio forçada essa barra aí. É que eu nasci no dia 3. Eu nasci no dia 3. Eu gosto muito... Tem uma conexão com esse nome. Até aí tudo bem, mas aquela coisa do 6 mais 2... Na escola o meu número de chamada era número 3 em quase tudo, porque o meu nome é Andréia, com A, e começa no começo. Então, eu sei sempre... Então, vamos esperar mais dois filhinhos por aí. É, dá 3, vai lá. Eu tenho 3 aqui. Eu já tenho 2. Sofia, Backpap e Backcash. Ah, isso. Política, né? Política é o negócio. Porque o seu livro é, né? Olha, política. Mas e aí? Então, olha, tem que voltar. Foi maravilhoso. Você sabe que você virou sócia, né? Virou sócia, já virou sócia, já virou daqui, já está vendo os planejamentos. O programa de televisão vai sair, vai sair sim. Não vou falar aqui, vamos ver se vai sair. Não, vai sair. Já saiu. Já saiu. Está aqui no número, coisa nova. Posso cantar contigo? Está no trimestre de coisas novas. Não, deixa oportunidades. Não, deixa oportunidades passarem. Nossa. Mas aí, vamos fazer muito sucesso. Amém. Vamos ter pessoas maravilhosas. Quer deixar uma mensagem final? Olha, acho que a maior mensagem é não viva uma vida no automático. Cuidado, né? Para não ser aquela pessoa que acorda todo dia, faz a mesma coisa, está infeliz de alguma forma, não está bem no relacionamento, não está bem, não gosta do que faz. Isso não dá mais. A gente fala, o ano que a gente está, em 2023, é o ano 7, que é um ano de autoconhecimento. É um ano do despertar espiritual. Esse ano é nosso. Olha, 7. E é um ano, exatamente, para que as pessoas se conectem com elas mesmas. Sim. Então, busque o seu autoconhecimento. Vá atrás. Pode ser numerologia, podem ser outras técnicas. Mas não deixe de olhar para dentro e, né? Lindo. Buscar sempre o seu aperfeiçoamento. Você sabe que tem uma coisa que combina muito com você. uma poesia da Cora Coralina, que ela fala que não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sabe que nada que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. E você pode ter certeza que você toca no coração das pessoas. Então, só pode te agradecer. Agradecer. Obrigado. Esse foi mais um paz e teste. Olha, hoje nós terminamos assim, gente, com o coração aberto, com o coração com paz, tudo. E avise todo mundo aí. Não esquece de tocar o sininho, não esquece de seguir a gente, fazer tudo. que eu não esqueci da praga que eu vou jogar, não, se vocês não seguirem, tá ok? Gratidão. Obrigado, gente. Gratidão, Carol. Um beijo enorme. Um beijo, Carol. Obrigado.